Eu sou novo e já comecei a crescer. Estou mudando, você vai perceber. Eu sou as novas escolas que vão transformando a educação. Sou o asfalto novo e novas estradas que fazem crescer a nossa produção. Sou os novos hospitais que trazem modernidade e saúde para a população. Sou as novas oportunidades para a gente de toda a idade. Sou uma nova atitude na segurança das nossas cidades. Eu sou do povo com uma nova esperança lá no coração. Eu sou um Estado em plena transformação. Eu sou o Maranhão. Que em 2017 o Maranhão fique cada vez mais bonito, cada vez mais justo e cada vez mais feliz. Feliz Ano Novo. Governo do Maranhão. Governo de todos nós.